A Netflix acabou de anunciar os primeiros lançamentos em agosto, e eu aposto que você vai se surpreender com muitas das novidades que estarão presentes neste vídeo. Eu não perderia o que tá pra acontecer por nada. Já no início temos um lançamento absurdo, trata-se da quarta e última temporada de The Umbrella Academy. Esse sci-fi centrado em uma equipe de irmãos desajustados com poderes, aborda a temática de futuros apocalípticos de uma maneira totalmente diferente, atraindo facilmente a sua atenção do primeiro ao último episódio. E o que dizer no final de cada temporada? Simplesmente entrega uma reviravolta inimaginável. Ben, me escuta cara, tem alguma coisa acontecendo dentro de você e só vai ficar pior. Na verdade me interessa porque vocês dois vão causar o fim do mundo em umas 48 horas. 24 na verdade. Prepare-se porque essa última temporada promete fazer uma homenagem ao legado da série. Trazendo personagens marcantes e um final digno de um caminhão de lenços. Aquele garoto dos tentáculos é a chave para a compreensão de todas as linhas do tempo. Mais uma história que está chegando ao final é Rebel Moon. Desta vez temos o corte do diretor do primeiro e segundo filme. Ou seja, vamos ter cenas mais brutais, sangrentas e adultas. Apesar de não fazer muito sentido essa intenção de lançar um corte do diretor de longas produzidos propriamente para o streaming, isso já se tornou com uma marca de Zack Snyder que fez muito sucesso com o Snyder Cut na DC. Desculpa, não vou permitir que esse lugar morra por mim. Para quem cresceu acompanhando as produções de Bob Esponja não pode perder essa novidade focada em uma das personagens mais adoráveis da franquia. E engana-se quem pensa que o Calça Quadrada vai estar de fora dessa nova aventura. Nada disso, teremos a união de Sandy e Bob em uma missão repleta de desafios para proteger em seu lar dos perigos que o ameaçam. Nossos amigos estão ali, vamos lá Bob Esponja! Yee-haw! Get loose man! Esse monstro vai clonar a gente e vender como Pat! Quem também está de volta nesse próximo mês é a série Instável. Na nova temporada, o protagonista cria diversos desafios e jogos mentais para descobrir se um filho tem a capacidade de assumir os negócios da família. Tudo o que meu pai faz é tentar me mudar para ser mais como ele. Eu quero que você seja exatamente uma versão de você. Uma versão de mim. Você com alguns ajustes. Nesse mesmo dia temos um suspense repleto de mistério. O enredo gira em torno de um assassinato que aconteceu há mais de cinco anos quando um jovem matou a namorada. Pelo menos é o que a sociedade e as autoridades acreditam. Diferente de uma garota que tem certeza que estão acusando a pessoa errada e por isso está convicta a desafiar a todos para provar sua teoria e encontrar o verdadeiro culpado. A dica agora é um documentário musical que retrata as experiências íntimas de um artista que superou uma infância dolorosa para revolucionar a música latino-americana. A produção é dividida entre a turnê mundial e os seus relatos sobre feridas deixadas por abusos, privações e a sua busca incessante pela paixão. Um dos filmes de guerra mais aclamados dos últimos anos já tem data para retornar ao catálogo da Vermelhinha. Nesse longa dois soldados precisam entregar uma mensagem crucial que pode salvar vidas em meio a uma das grandes guerras. Da mesma produtora de como treinar o seu dragão Kung Fu Panda e Shrek temos os caras malvados. Essa nova animação tem muita das qualidades dos filmes que acabei de citar principalmente os personagens divertidos e a história interessante. Aqui temos um grupo de ladrões determinados a deixarem o crime depois que um assalto dá completamente errado. famoso por atuar em produções como Supernatural, The Walking Dead e The Boys, Jeffer Morgan encarna um detetive de polícia em postais mortíferos. O long é focado nesse personagem que está passando pelo momento mais terrível de sua vida, porque a filha recém-casada e o genro foram mortos brutalmente. E o mais grave é que casos como esse estão se espalhando por toda a Europa, sempre acompanhados por um cartão postal enviado a um jornalista local. Por isso ele está disposto a unir forças com uma jornalista investigativa e colocar um fim nesse mistério. Casamento às cegas é um daqueles realities que todo o país merece ter a sua própria versão e meus amigos chegou a vez do México receber o programa. Em agosto desconhecidos passam por um experimento social em que terão que escolher a pessoa com quem vão se casar com base exclusivamente na personalidade. E se você é realmente fã dessa produção poderá engatar a maratona com a versão britânica que também estará disponível nesse novo mês. Existem pessoas que não assistem filmes em preto e branco de jeito algum. No entanto, vale a pena deixar essa preferência de lado para conferir esse próximo filme. É uma história emocionante que lida com temas importantes como superação e amadurecimento. Ao longo dos minutos acompanhamos um garoto tentando encontrar um lugar seguro para sonhar, enquanto sua família busca uma vida mais próspera mesmo em meio a graves conflitos políticos e sociais em seu país. Uma série que promete morar no ranking dos mais vistos do dia da Netflix mais uma vez é Emily em Paris. O projeto é um verdadeiro fenômeno mundial e caminha agora para sua quarta temporada. E atenção porque ela será dividida em duas partes. Os primeiros cinco episódios chegam em agosto e o restante em setembro. Eu sempre fui uma pessoa prática mas eu tomei uma decisão na emoção e acabei me ferrando. Os mais novos se divertem com a nova temporada de A Casa Mágica da Gabe. Depois de mais de um ano esse sucesso turco ganha novos episódios. A trama aborda a história de uma jovem que descobre uma conexão mística com uma lendária criatura folclórica ao mesmo tempo que lida com os segredos familiares e profecias antigas. Para quem adora animes e principalmente o Exterminador do Futuro vai se apaixonar por essa novidade da Netflix. Uma soldada embarca em uma jornada pelo tempo para proteger um cientista cujo novo sistema de inteligência artificial pode evitar uma grande guerra. Agora se você é uma daquelas pessoas que não dispensa uma boa comédia misturada com muita ação, a liga é a opção ideal. Um empreiteiro é recrutado para uma importante missão pela mesma garota que ele gostava no colégio e acaba descobrindo assim o mundo dos agentes secretos. Os amantes de terror não foram esquecidos porque a bruxa já tem data para voltar ao catálogo. Uma histeria religiosa toma conta de uma família que acusa a filha mais velha pelo desaparecimento do irmão e uma fazenda no século 17. Mais um título desse gênero que está retornando é Fragmentado. Um homem com 23 personalidades diferentes sequestra três adolescentes e agora elas precisam encontrar uma maneira de escapar do cativeiro. A mitologia grega será adaptada de uma forma moderna e engraçada na nova série da Vermelhinha. O enredo gira em torno de um grupo de humanos aparentemente normais, mas que descobrem uma conexão uns com os outros e também com uma antiga profecia. Venere-me. É uma ordem não pedido. Para não perder as próximas novidades e dicas dos streamings, se inscreva e compartilhe este vídeo com os amigos. Até mais!